Eu já estive preso em vários lugares Pelas mais variadas razões Mas nunca me senti tão livre Preso agora onde eu estou Aqui eu nunca senti fome Nem mesmo o frio me atrapalhou Aqui nem mesmo se dorme E eu acho até que o relógio parou Em vez de um som quadrado Acordo e vejo os frustrados Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá Em vez de um som quadrado Acordo e vejo os seus traços Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá Eu me entreguei num ato voluntário Nem precisou ninguém mandar Além de não ser mais um solitário Hoje eu só luto pra manter essa paz Aqui eu nunca senti fome Nem mesmo o frio me atrapalhou Aqui nem mesmo se dorme E eu acho até que o relógio parou Em vez de um som quadrado Acordo e vejo os seus traços Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá Em vez de um som quadrado Acordo e vejo os seus traços Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços Nem mesmo o sol quadrado Acordo e vejo os seus traços Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá Em vez de um som quadrado Acordo e vejo os seus traços Deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá E eu quero morrer preso nos teus abraços E deixo o mundo pra lá E deixo o mundo pra lá